34 e os últimos dias, os bastidores no Atlético agitados, porque tem denúncia de que conselheiro não cumpriu o período que prevê o estatuto de dois anos como sócio para poder votar e aí tem votações importantes, transformação do Atlético em SAF, mudança do estádio, enfim, bastidores agitados. Eu gostaria de saber a opinião dos meus amigos que estão no Catar, João Vitor Xavier, Léo Figueiredo e também o Edu Panze sobre esta situação, no momento que o Atlético está buscando montar o seu elenco e principalmente, vou até tirar o futebol de fora, viu João? No momento em que o Atlético está buscando uma transformação histórica para SAF, vem esse embrole aí e esse momento agitado nos bastidores. Como é que você está vendo isso, João? Ô Romano, eu acho que é uma irresponsabilidade sem tamanho, num momento dos mais importantes da história do clube, estarem buscando pelo em ovo para tentar fazer uma discussão que não é a fundamental do Atlético. Vamos falar a verdade para o torcedor do Atlético do que está acontecendo? Ninguém ali está preocupado se o conselheiro que entrou era sócio há dois anos ou não do Labareda ou da Vila Olímpica. Até porque algumas das pessoas que hoje fazem essa discussão entraram assim para o Atlético. Isso foi colocado na carta e na nota da diretoria do Atlético. Os que hoje questionam entraram assim para o Atlético. O que está acontecendo ali é uma briga no que diz respeito ao nome do estádio do Atlético. Quem está ali fazendo essa trincheira é quem tem uma ligação maior com o grupo político do ex-presidente Alexandre Calil, que tem o nome do pai dele aprovado no conselho para receber a homenagem no estádio. Um outro grupo de conselheiros entrou com um apelo junto ao conselho deliberativo pedindo para que seja mudado o nome do estádio, entendendo que a votação não atendeu os requisitos legais. E essas pessoas que se entrincheram no momento para discutir o conselho do Atlético estão com essa preocupação e com essa pauta. O resto pouco importa. Só que aí nós temos que lembrar para essas pessoas uma questão. Primeiro eu quero colocar aqui uma questão. Eu não estou entrando em juízo de valor se o estádio deve chamar A, B, C, D. Não estou discutindo isso não. Isso é um problema do conselho do Atlético, que é soberano para decidir o nome do seu estádio, de um patrimônio que é do clube. Eu acho que tem que ser lembrado, é uma coisa muito mais importante agora. O que vai ser discutido na reunião é o futuro do Atlético, é a SAF do Atlético. É se o Atlético vai ter um parceiro para pagar as dívidas que ficaram para trás e se vai ter um parceiro para colocar dinheiro para frente. E aí, sinceramente, Léo, Romano, Panze, eu acho que é uma sacanagem colocar em risco o futuro do clube por causa de disputa paroquiana. É uma coisa muito pequena, é o futuro do Atlético, é pagar as contas do Atlético. Contas que foram feitas quando algumas dessas pessoas, Léo, estavam na diretoria. Porque um dos que hoje está fazendo um carnaval era presidente do conselho de ética do Atlético. Onde é que estava o conselho de ética do Atlético quando o clube era arrombado nas suas finanças? Só um detalhe, assim, o conselho deliberativo do clube, isso está no relatório da Crol, pagava conta pessoal de gente do clube. Onde é que esse povo estava, Léo? Agora, na hora de votar uma SAF, querem fazer o estardalhaço, criando uma cortina de fumaça. Eu fico pensando na cabeça do investidor que está lá nos Estados Unidos, um país que tem segurança legal e jurídica, falando o seguinte, mas peraí, eu vou botar dinheiro num clube em que o conselho está questionando se essa reunião que vai me aprovar vale ou não. Você colocaria dinheiro, Léo? Então, é essa que é a cabeça do cara hoje, né? É isso que esses senhores estão fazendo, colocando em risco o futuro financeiro do Atlético por causa de uma briga paroquiana menor de amizades e de interesses.